Música O projeto de pesquisa e extensão EBOE epistêmico convida a todos da comunidade acadêmica a participarem nesta quarta-feira, dia 18, da terceira edição do ciclo de eventos fazendo cruzos com antropologias, artes e museologias. Nesta edição o tema escolhido é Rasurando Colonialismos e Colonialidades. O evento vai acontecer das 10 da manhã às 8 da noite no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, o CFH. Além de oficinas artísticas, performances e roda de conversa, a ação vai contar com salas interativas para discutir o tema sob perspectivas críticas. A ideia é que o evento começa a partir das 10 horas com a abertura de uma exposição no hall do bloco A. De lá a gente passa para uma pintura que vai estar sendo feita e a gente vai adentrar então no bloco B, que é o das salas de aula, onde a gente vai ter quatro salas de aula, cada uma referendando uma perspectiva crítica do colonialismo. Então vamos ter a sala decolonial, a sala contracolonial, anticolonial e pós-colonial. O EBO Epistêmico é um projeto de extensão vinculado à disciplina de estudos afro-brasileiros do curso de Ciências Sociais da UFSC. O objetivo da ação é promover o diálogo entre os movimentos sociais e conhecimentos tradicionais da sociedade com a universidade. A gente espera vocês aqui, não só experienciando todas essas coisas que a gente está pensando e ofertando, mas também trazendo a presença de vocês enquanto forma de a gente pensar uma outra universidade que a gente quer. Só reforçando então, o evento acontece nesta quarta-feira, dia 18, aqui no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. Para saber mais e acompanhar a programação completa, é só acessar o site que está aparecendo aqui na sua tela, ebóepistemico.ufsc.br. Robson Ribeiro, de Florianópolis, para a TV UFSC.